Fala galera, gerente Blade passando aqui naquela radialzinha, olha ali ó, pra você que não conhece, ali é o Parque Marista, Marista eu acho né, produção, confere aí, ali na frente ó, é o Itaquera, Itaquera, Arena Itaquera, Itaquerão, é, todo aquele complexo ali. Gente, eu tô na Jaco Pêssego, sentido Ayrton Senna, toda minha parceira aqui de longa data, Vic, e a gente tá indo agora, a gente acabou de almoçar, estamos indo ali pra conhecer o local do empreendimento, me falaram que era um local que era próximo, eu nunca fui, então a primeira experiência, a primeira vista, você vai ter comigo. Vai ser boa, vai ser ruim? Com certeza vai ser boa, porque, tá ligado né, a gente já, a gente sempre vai procurar a melhor possibilidade pra você. Via, é, Bia, ô Vic, põe aí, rua Calamus, o nome do empreendimento é o plano, acho que é plano em São Miguel, produção, coloca na tela aí, por gentileza, qual que é o nome do empreendimento, e coloca também na sequência, o endereço, pro pessoal poder procurar no Google, entender melhor. Pessoal, aproveita a oportunidade e já deixa um like, é oportunidade, tá, essa oportunidade é pra poucos. E na sequência, ó o McDonald's aqui também, ó, McDonald's, esse aqui é o carinho pra quem vai pra, pra Ayrton Senna, tá gente, Ayrton Senna, pra você que de repente não conhece a região, é bom pra você entender um pouco, a Vicky fica nervosa, quando tá de, cortou a direita de lucro. Ela vai segurando nos negócios aqui, tá, tá nervosa. Vambora, Vicky. Gente, fica aqui, mesmo que ali você vai entrar. Ali, ó, logo na esquerda, daqui a pouco a gente vai entrar à direita, hein, gente. Vamos aproveitar aí, ó, igual eu tava falando, já deixa aquele like, já faz aquele comentáriozinho maroto. Blade, você é doido, sei lá, comenta alguma coisa, mas se movimente, porque é importante a gente entender o que que você tá achando do conteúdo, o que que você tá achando do vídeo. Gente, esse projeto aqui, ó, pra você que tem renda de 2 mil, vira aqui? Não, né? Pra você que tem renda de 2 mil 640, esse projeto é pra você. O famoso faixa 1 do Minha Casa Minha Vida. Você foi em algum lugar comprar um apartamento, você tava com aquela expectativa, você tava emocionado, tava querendo um apartamento de 2 dormitórios com piscina. 2 dormitórios com piscina vai ter. 2 dormitórios com sacada vai ter. Vamos corrigir aí, chefe. É renda de 1.900 até 2.640. Exato, até 2.640. 1.900 compra também. 1.900 compra, Vicky? Compra, compra e compra. Se tiver dependente, estourou o dinheiro. Melhor ainda, melhor ainda. Gente, é isso. Renda até, até 2.640, tá? Então é uma oportunidade pra você que tá vindo esse vídeo. Ó, Blade, eu sou corretor, quero vender com você. Não tem problema, clica no link aqui na sequência, me chama, eu vou te dar o melhor atendimento possível. Ô, Blade, eu sou cliente, eu quero comprar. Clica no link que eu vou direcionar você pra um corretor da equipe Blade. Ó, lembrando, não conheço a região, tá? Se você é da região, já conhece aqui o bairro, ó, tem cerveja chegando aqui, ó, não é Coca-Cola, Coca-Cola. Coca-Cola retornável, ó. Cê é louco, maravilha. Essa é mais barata, hein? Se você é da região, conhece o bairro, a marca aqui, ó, Blade, ó, cê passou aqui, ó, na adega 43. Bebo muito aí, ó, passou aqui, ó, na quinta da Dona Maria. Não sei, ó, padaria, flor do Espírito Santo. Aleluia, irmão. Se você conhece o bairro e tem alguma dica pra dar, aproveita esse espaço e coloca aqui. Se você é morador do bairro, tem um comércio, já coloca aí o endereço do seu comércio e coloca aí o que que você vende. Porque aproveita a oportunidade. E se você quer comprar, clica aqui que eu vou colocar você direto com o corretor. Vou virar aqui à esquerda, conforme o Maps está orientando. Ó, 300 metros, gente. Olha que bacana. Tava lá Jacopêssego, ali próximo ao Shopping Itaquera. E agora, em menos de cinco minutos, estamos no local do empreendimento. Rua dos Calamos, eu não sei o número exato. A gente vai achar agora, não tem problema, não. É a primeira visita, primeira olhada. Eu tava até preocupado de gravar vídeo, porque ultimamente os vídeos do Blade ficam parando no meio do caminho. Por quê? Por causa de espaço. Porém, eu vou resolver esse problema. Se 512 gigas não tá resolvendo, a gente vai pra 1 tera. Quero ver. Quero ver parar meus vídeos, rapaz. 1 tera, velho. 1 tera, 1 tera. Se prepara, hein. Não vai parar vídeo mais não, né, Vicky? Não vai. E é vídeo de qualidade, logo menos. Gente, ó. E aqui é um bairro bem residencial, bem gostosinho. Total. Tem uma zona aqui, ó. Total. Pra quem quer tranquilidade, aqui é o lugar. Ó. Chegamos. Chegamos. É essa rua. Ou seja, essa daqui é a rua Calamos. Vamos virar a direita ou a esquerda? Bem a direita. Ó, pera aí. Sempre a direita, Leide. A esquerda. Não, sempre a direita. Mas o local aqui, ó. Vou fazer melhor. É ali, ó. Pera aí. Deixa eu... Eu errei. Vamos virar a direita, porque é sempre a direita. É. Vem que depois você tem que retornar. É. Mas eu vou falar... Opa, opa, moço. Cuidado. Vamos virar a direita. Sempre a direita. Ó. É bom que você já conhece a rua de trás. É. Se você for morar aqui na região, ó. Olha que legal essa fachada aqui. É. Ó, o cara caprichou, hein? Não, o bairrinho veio bacaninha mesmo. Se você for morar aqui na região, você já sabe como que é a rua de trás. E se você mora na rua de trás, se prepara. Deixa seu comentário. Porque a gente já conheceu sua rua aqui. E aí a gente vai pegar a direita de novo. É sempre a direita. Ó. Bora. Virando a direita. Tá vendo? Você vai conhecer um pouco mais o local do empreendimento. Já sei, ele acha aquele muro branco. Eu vi pelo... Tinha visto pelo Waze lá. Pelo... Pelo Maps. E aí, ó. Sempre manter a direita, a gente consegue chegar também. Direita resolve. Bora. Ó. Rua dos Calamos. Essa é a rua do empreendimento, tá, gente? Já deixa seu comentário aí se você é corretor. Porque com certeza os corretores que não vieram aqui querem saber do empreendimento. E eu duvido... Eu vou gravar... Eu vou editar esse vídeo hoje. Hoje. Que dia é hoje? Blade, dia 14. Eu vou postar esse vídeo hoje. Porque eu duvido alguém ter algum vídeo daqui. Aqui é um campo de futebol. E aqui, ó. Se eu não estiver enganado, é o local do empreendimento. Aparentemente aqui o pessoal vai organizar, vai arrumar. Porém, eu vou confirmar depois qual que é o número exato. Ó. De um lado tem estacionamento. Tem umas galinhas ali, ó. De um lado tem estacionamento. De um lado. E do outro lado também. Vamos perguntar pro tiozinho se ele sabe? Vamos ver. Tudo bem? Tudo bem? Boa tarde já. É... Tá bom. Obrigado, chefe. É o famoso... Quem tem boca vai arruma. Não é aqui, tá, gente? Deixa eu... Peraí. Manobrando, manobrando. Peraí, peraí. Voltamos pra Rua dos Cálamos. Onde tem ali o posto. Aqui tem o... Tem um campo de futebol aqui, ó. Bem nesse terreno aqui. O pessoal vai ter com certeza aqui uma revitalização. Mas hoje está aqui. Corretora de plantão. Hoje está aqui. O local do empreendimento vai ser aqui, ó. Quando você for vir, avisa. Porque não tem corretor que atende aqui, tá? Atendimento só com o agendamento. Rua de baixo. Aparentemente vai ser aqui, ó. Local do empreendimento, tá? Então, gente. Eu vou confirmar exatamente o número. Produção, coloca na tela aí o número certinho. Coloca o número certinho. Peraí. Deixa eu manobrar. Aqui é uma rua sem saída, tá, gente? Só pra vocês verem. Uma rua sem saída. Deixa eu manobrar aqui. Peraí. Aqui é a verdade noicru. A gente vai mostrar o que está tendo. É o que está tendo. Vamos manobrar aqui. Aqui é uma região de bairro. Não tem prédio. Não tem prédio nenhum. Eu vou sair aqui pra vocês verem. Não tem prédio. Ó. E aqui, ó. Aparentemente é o local onde vai ser o empreendimento. Bem aqui, ó. O pessoal já está fazendo... Ó. Vamos parar aqui? Vamos parar ali na frente? Pra ficar até mais fácil. O pessoal está fazendo... Peraí. Deixa eu estacionar aqui na contramão aqui mesmo. E vamos descer pra vocês verem. Bora lá, hein, gente? Aparentemente, o local do empreendimento é bem ali. Deixa eu ver que descer. O local do empreendimento é bem aqui, ó. É bem aqui, tá, gente? Desculpa a bagunça aí, mas... Não foi organizado ainda. Daqui a uns dias eu vou voltar aqui pra fazer um vídeo do ambiente mais organizado. Porém, ó. Aparentemente vai ser aqui, ó. O local do empreendimento. A construtora já está se organizando. Já está montando aqui, ó. Você vê que é coisa nova. Se você precisar vir conhecer o empreendimento, avisa, vamos agendar. Apesar que aqui é o terreno. Pelo endereço que eu coloquei aqui, você já consegue saber onde que é. Decorado todas as informações, você avisa que a gente vai te atender da melhor maneira. Isso sempre com um cafezinho, um ar-condicionado, de uma maneira bacana, do jeito que você merece. Tá bom? É isso, gente, ó. Minha casa, minha vida. Você vai ter subsídio. Você vai ter toda a possibilidade, ó. Olha como está distante os prédios, ó. Não tem prédio aqui nessa região. Tá bom? Gente, teoricamente, a gente não gostaria isso. Poxa, a rua está feia. Mas, gente, a rua está assim agora, ó. É tudo coisa que dá para retirar, tá? Vou mostrar assim, ó. Está bagunçado aqui, ó. Quem bagunçou foi a Plano e Plano? Não, não foi. Infelizmente. Não, felizmente, né? Não foi a Plano. Porém, isso aqui é provisório. Você vai ver, ó. Quando a construtora chegar e começar a fazer, a diferença que vai estar esse lugar. Simples assim. O Blade mostra. Estou nem aí. Hoje está assim, mas amanhã você sabe que vai estar melhor. Estamos juntos? Gerente Blade na área, no local do empreendimento, sempre trazendo a verdade nua e crua. Não é não, Vicky? É isso aí. Tem mais gente que faz isso, Vicky? Não, não tem. Pessoal, só mostra o lado bonitinho. Só o lado bonitinho. A gente mostra tudo aqui. Gente, é isso. Qualquer dúvida me chama, marca aqui embaixo. Renda de 2.640, compra aqui, tá, gente? Aproveita, porque hoje, na região, são poucas as possibilidades que tem nesse perfil. Tamo junto. Gerente Blade na área. Até mais.